Tô ansioso pra jogar contra o Riano. Aí, eu li uma matéria que comparava vocês dois. Ah, é? Ela tava dizendo que o confronto ia ser uma competição de gols. Quem vai marcar mais gols? O Riano? Ou será que vai ser o Fantástico Shakes? Aí, o que ela falava sobre mim? Professor, tá preocupado com o quê? E esse tipo de pressão vai ser difícil para os Shakes. Shakes, para de dar autógrafos. Vamos nessa. Irmão, vamos lá. Tá na hora do treino. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. O Riano vai destruir você. Mais uma vez. Shakes, desembassa. Passa essa bola. Ah, me deixa, Joe. Chegues, você é o cara, cara. Uhul, amamos você, Shakes. Por que você não dá um tempo? Ainda não. Mais um chute. Chegues. 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 O quê? Senhor Golari? Tenta. Meu velho amigo. Rapazes, esse é o estrategista do Barca, o maior especialista em ataque da história da Superliga. Na verdade, não. Eu... Me aposentei. O quê? Não. Você não se aposentou. Você tem um novo trabalho. Preparar os Shakes para enfrentar o Riano. Pensa. 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 O Shakes tem um potencial incrível. Se treiná-lo, pode voltar a ser uma lenda viva. Pá, deixa eu ver aqui... Bate no peito, um toque com o pé esquerdo... Não, o pé direito. Não, calma... No peito, no joelho... Pensa. Ah, meu arquivo com as jogadas antigas do Riano. Posso usá-lo para treinar o Shakes. E ele vai destruir o Barca e vou provar ao Mundo da Bola que o Riano estava errado em me demitir. Você tem que executar precisamente a fórmula. Caso contrário, será uma perda de tempo. Parece fácil. Não é. Era isso que o... Não é nada. Um, é... Dois... Três... Quatro... E... Ah, incrível! Quando o Shakes marcar, o Riano vai perceber como sou um excelente treinador. E agora, o verdadeiro teste. O verdadeiro teste. Eu... É... Obrigado. Pode esperar. Quando você for enfrentar o Rhianno, vou ter toda uma série de jogadas novas pra você. Mais jogadas? Isso... isso é ótimo. Já treinamos o suficiente por hoje. Jogue desse jeito amanhã e você vai ganhar com certeza. O estilo Golari é o melhor de todos. Não acredito que o Golari está fazendo isso. Mas agora sabemos exatamente o que o Sheikis vai fazer. Isso não está certo. Amanhã eu quero enfrentar o verdadeiro Sheikis. Mas Rhianno... Espera aí. Pra onde você vai? Eu vou pegar uma carona com você. Então a ideia é bem essa. A gente tem que ficar bem ligado na marcação, entendeu? Sheikis, dá só uma olhada. A pergunta de hoje é... Quem é o melhor? É, você está famoso, meu amigo. Não se preocupe com isso. Estracas no 3! 1... 2... 3... Super Estracas! Hoje é dia de jogo. E estamos aqui para o início de um confronto ansiosamente aguardado. Este talvez seja o confronto mais esperado dos últimos tempos. É uma batalha de atacantes. Rhianno contra Sheikis. Eu espero que você tenha trazido o seu talento. São necessários mais do que alguns truques para derrotar o Parker. É hora de mostrar para o Rhianno que é um ataque de verdade. um ataque de verdade. Será que eu driblo com... Não 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 não... Melhor não. Não! Cruza pro meio, amigo! Recua! Recua! Espera! Eu já sei. Adeus! Você não é tão super assim. Caramba Vamos, sombra Nossa, não sei, não consigo ver a bola Gol do Barca Uma habilidade incrível de Riano, o atacante E o Barca inaugura o placar 1 a 0 Perdendo de 1 a 0, o Shakes tem que encontrar espaço pra jogar Que beleza O jovem atacante pode ter alguma coisa pra ensinar pro Riano O estilo volare é o melhor de todos Shakes, eu tô livre Nunca viu Shakes desabar sob pressão dessa maneira Ele não está seguindo a fórmula Ele teve várias chances de marcar Tá tudo bem, amigo Vamos ter mais uma chance de mostrar que você é o melhor atacante da liga Depois de mim, é claro O jogo foi constrangedor Cara, pisa onde eu piso Ninguém percebeu nada Tem certeza disso? Foi constrangedor Eu vi o jogo em casa Não foi sua melhor partida Spensa Você parecia meio travado Como se nunca tivesse jogado antes Spensa Principalmente quando roubaram a bola Spensa Spensa Ah, fala Dá pra não me lembrar disso? Ah, desculpa Mas o que aconteceu? Sei lá, eu não consegui pensar direito Eu tenho que mudar essa situação Se liga aí, Shakes 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 Cadê você? Alô? Já te ligo de volta Agora parece que você acordou Qual é o seu problema? Você podia ter arrancado minha cabeça Eu sabia que você não ia deixar isso acontecer A questão é Qual é o seu problema? Agora tá mandando bem, hein? Se liga, Riano Você tá indo pro lado errado Eu adoro um desafio Ah, você faz melhor do que isso Demorou Demorou Chex vai encerrar só o gol Ele tira o goleiro de sua posição O zagueiro vai pra cima dele Será que ele consegue marcar? Fala O que que tá acontecendo, afinal? Eu queria ter certeza De que o verdadeiro e talentoso Shakes Estava aqui na Espanha Hã? Nos vemos no jogo, Shakes Não, não é assim que se faz É a esquerda e depois a direita Depois você gira e um, dois e chuta Não fica aí parado Faça uma pausa E aí Continuamos Tem alguma coisa errada aqui Eu sei que posso derrotar o Riano Mas parece que eu tô jogando o jogo de outra pessoa Olha só tudo isso Esse não é o meu jogo Você está apenas reciclando as jogadas velhas do Riano com o Shakes Tá certo Você tá certo Eu sou um fracasso Eu não me aposentei Eu fui demitido Golari Calma Deixa pra lá, professor Foi exatamente isso que aconteceu com o Riano Meu trabalho O que você tá fazendo? Pare O Shakes não precisa de você pra ajudá-lo a aperfeiçoar as jogadas do Riano O Shakes precisa aperfeiçoar as próprias jogadas dele Vamos lá, meu amigo Temos trabalho a fazer Vamos É dia de jogo no estádio do Baka E olha Ele está ainda mais lotado do que na última partida É verdade Deve ter sido o recorde de público É o segundo confronto Riano contra Shakers Estou aqui com ninguém menos que Riano O Shakes não deu muito trabalho para o Baka na última partida O que você espera para o jogo de hoje? Olha, Ben Eu já disse aos torcedores que eles não vão precisar se preocupar Saquei o que aconteceu lá no parque A questão ali era encontrar o seu jogo de volta Mas você ia me ajudar por quê? Pode significar sua derrota hoje Por que você chutou uma bola no parque? Isso não quer dizer nada Você ainda não marcou nenhum gol aqui Tem razão Não marquei Ainda E aí, demitiu mesmo o golário? Você vai ter que esperar para ver Shanks parece duvidar de si mesmo Ela roubada de bonito Não, 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 não Os zagueiros do Superstrike nos ficaram sem ação O atacante do Parca trabalha bem agora. Será que ele consegue marcar de novo em cima do grande gol? E ele consegue! Pegue! É gol! Guiando! Outra gol fenomenal! E o primeiro tempo acaba lindo pro Barca. Faltam 45 minutos, Shakes. É hora de dar aos torcedores aquilo que eles querem. Olha, se ele passasse a bola pra mim, eu ia... Eu sei que você consegue. O Barca está na liderança por 2 a 0. E pelo jeito, Shakes ainda nem entrou em campo. Ele entrou, sim. Ele até perdeu. Um gol do Shakes ainda precisa aparecer naquele placar nesse segundo tempo. E o Shakes vacila de novo, não dá pra entender. E não mente, ele dispara, costurando o meio de campo. Ah, esse é o Shakes que eu tava esperando. Shakes é imbatível! Ele tá sozinho! GOOOOOOOL! O Shakes marca seu gol na batida! Mas os Superstrikers precisam de dois pra vencer! E o tempo está acabando! Beleza! O Shakes voltou! Isso é o Shakes que a gente conhece! Ah, moleque! Haha! Ele tá de volta! Esse jogo já é nosso! Shakes para Joe Canhota! Shakes espera o cruzamento! Vire seu corpo na direção da bola! Vai! Vai! GOOOOOOOL! Os Superstrikers empatam! Dois a dois! Com apenas seis minutos para o fim do jogo! Será que Riano consegue marcar mais um pro Barca? ääll É Quase, não deu! Riano recupera a bola! E chuta pra gol! Defesa do Grande Bô! Shakes está apenas um gol de dar a vitória pro seu time E de vencer esta batalha de atacantes? É o Matador! Fica de costas pra mim e não se mexa! E... me desculpa! E esse gol? É do Shanks? Ou seria do É o Matador? Ah, de qualquer jeito, os Superstrikers ficam na frente. Três a dois! Shanks! Shanks! Uma verdadeira batalha entre os dois jovens atacantes. Por que você me ajudou a seguir meus instintos? Eu tava ansioso pra jogar contra você. O verdadeiro você. Saquei. Ainda bem que você demitiu o Golari. Não. Ninguém foi demitido. Professor... me desculpe. Eu deveria... Pare. Todo mundo comete erros de vez em quando, Golari. Mas você nos ajudou a melhorar muito o nosso jogo. E eu achei que você não tinha mais nada a oferecer. Shanks, eu devo dizer que hoje a coroa pertence a você. Acho que o É o Matador já se encarregou disso. Você diria que íamos precisar de um Superstrikers pra voltarmos a treinar juntos, né? Ainda tem o peixinho que eu te dei quando vencemos a Copa de Ouro? O Moby? É claro que sim. Ninguém me conhece como aquele peixe. Com a ajuda do grande Golari, os Superstrikers voltam para casa com a vitória. Jakes, estamos impressionados com a sua pontualidade. Você sempre atrasa. Zoa, vai. Alguém aí sabe por que o professor falou pra gente chegar mais cedo? O que é que tá rolando? O elevador? Não. O que tá acontecendo? É. Capitão. O professor quer cortar o cabelo de vocês dois. O quê? Ei, eu não tô enxergando nada. Uhul, que medo. Bom dia, rapazes. Chegou a hora de enfrentarem um de seus maiores adversários. Bom dia. É, boa madrugada. Ei, esse cara aí não. Strikears! Superstrikers! O segredo vem do passado. Versão brasileira DPN Santos. A voz, este é o Delos Santos. O goleiro mais temido do mundo. Não quer dizer que o grande gol não seja, mas... Grande gol. Esse é o Delos Santos? Mas... Quanto ele tem de altura? Ah, ele é gigante. Santos é o nosso maior problema para derrotar o azul nessas duas partidas consecutivas. Tô louco pra ver vocês marcarem vários gols em cima desse cara. Vocês dois precisam estar em sua melhor forma para ter alguma chance de marcar contra esse cara. Ele tem reflexos rápidos e consegue cobrir quase todo o gol. Vamos ao trabalho. Para derrotar o Delos Santos, vocês têm que ser 100% precisos. Vai ser como tirar doce da boca de uma criança. E aí, pega essa. Bueno, aquele gigante não tem ideia do que tá aguardando ele. É, você perdeu esta, Shakes. Arrumem as malas. Vamos nos encontrar no aeroporto amanhã de manhã. E não se atrasem. O voo para a Cidade do México vai decolar em três minutos. Chase e El Matador, por favor, apresentem-se imediatamente. Tio! Eu não sabia que você ia estar aqui. A história da Cidade do México é rica. Eu queria dar este livro pra você. É um estudo fantástico sobre como um... Pode ir. Está tudo bem. Pode ir. Tchau, tio! Obrigado pelo livro. E assista a nossa vitória contra o Azul. Ô, Rasta. Diz aí, por que o Azul é tão bom no futebol? Alguns dizem que os ancestrais deles, os Astecas, inventaram o futebol. Eles acreditam que são os inventores desse esporte. Uau! Mas como o De Los Santos ficou tão bom? Ele não sofreu nenhum gol nas últimas nove partidas. Ninguém sabe. O Azul não costuma falar muito sobre a história dele. Agora, vê se descansa, cara. Vai precisar de toda a sua energia pra enfrentar o Santos. Os Astecas ficaram conhecidos por suas invenções e projetos incríveis. Uau! Quando esse livro foi escrito, ainda havia pessoas morando nessa antiga cidade Asteca. Quetzalcoatl. Mas agora as pessoas a chamam de A Cidade Esquecida. Cara, imagino que é visitar um lugar como este! Após três dias de treinos locais, vamos ver se os Super Strikers se prepararam bem para os jogos consecutivos com o... Azul! Azul! Aí, Shakes. O que é? Pensando bem, eu não acho que vai ser toda essa moleza a gente conseguir derrotar o De Los Santos. Você tem toda a razão. Vamos ver se os Super Strikers conseguem chegar na liderança. É pouco provável com esse chiquete no gol. Léo Faísca e Joe Canhota se juntam ao Capitão. Rasta Mágico leva a bola até o meio de campo. Os jogadores do Azul não vão deixar os Super Strikers marcando tão facilmente. Belo drible do Capitão! O Rasta Mágico não vai deixar o time da casa dominar o jogo. Parece que o Matador conseguiu um pouco de... E o Rasta Mágico já tá de olho nele. Oh, que precisão! Shakes dispara! E vai pra lateral! É uma luta de Davi contra Golias. Ele vai pro gol! E chuta bem no cantinho! Hã? Olha! Tomara que o Shanks estivesse achando que ia ser assim tão fácil. O Santos é o melhor da Super Liga. Faz meses que nenhuma bola passa por ele. Meu Deus! A bola foi parar lá perto do grande pool! Lá vem a jogada de ataque mais forte do Azul. Muito obrigado, Belo Santos! Que velocidade! Mas espera! Nem mesmo o grande pool, que é ótimo goleiro, se compara ao Santos, fica 1 a 0 para o Azul. É escanteio para os Super Strikers! Jogo ganhando a lança-bala na pequena! Belo Matador conseguiu se livrar da marcação! É um gigante peca-boa! O Shanks teve sorte de não ter levado um cartão por isso! Eu tenho certeza que isso doeu mais em você do que em mim. Obrigado. E o Azul ganha a primeira partida por 1 a 0! Não podem dizer que a gente não tentou. Olha, você jogou muito bem, Shanks. Eu fiquei impressionado. Como você ficou tão bom! Eu sou o Astelli. Esse jogo tá no meu sangue. Te vejo na próxima partida. Os Super Strikers vão ter que encontrar um jeito de fazer a bola passar pelo Santos na próxima partida. Ou vai ser um longo caminho de volta pra casa! Santos, o cara parece um prédio e é tão ágil como um gato. Como marcar um gol nele? Sei lá, mas tem que ter um jeito. É melhor que tenha. Vocês dois jogaram bem hoje, mas não foi suficiente. Pra vencer, precisamos marcar gols. Esse time precisa descobrir a fraqueza do Santos. E se ele não tiver nenhuma fraqueza? Todo mundo tem fraquezas. E se não conseguirmos encontrar seu calcanhar de Aquiles? Eu não conheço ninguém chamado Aquiles. E nem sei o que o seu calcanhar tem a ver com a história. Mas temos que descobrir qual a fraqueza do Santos. Ou vamos perder o segundo jogo. Não! O Santos é de Quetzalcoatl. Aquiles, Quetzalcoatl, Shanks. Você tá bem, meu amigo? Tá falando umas coisas estranhas. Quetzalcoatl! Tá no meu livro, o que meu tio me deu. O Santos! É verdade que você é de Quetzalcoatl? Ela é chamada de cidade esquecida por um motivo, Shanks. Por quê? Porque todo mundo se esqueceu como se faz pra chegar lá. Mas... Tem a sensação de que ele não quer que a gente vá lá? Quetzalcoatl. Mas... Os livros não esquecem. Tá pensando o que eu tô pensando? Esse Aquiles vive na cidade esquecida. E pode contar qual é a fraqueza do Santos? Quase isso. E vamos lá! Descobriu os segredos do Santos. Não vamos decepcionar o professor. Quanta vaca de orelhas grandes! São asnos! Seu burro! Burro! Com licença. Esta é a cidade esquecida? Entendeu? Ele perguntou se esta é a cidade esquecida. Eu... Eu não consigo me lembrar. Com licença. Senhor. Viajamos muito pra encontrar a cidade esquecida. Nós queríamos ver onde estão as raízes do futebol. Nós somos do Super Strikers. Super Strikers? Aqui? Nós somos do Super Strikers. Viemos aprender seu estilo de jogar futebol. Pra termos uma melhor chance contra o azul. Mesmo que vocês sejam dos Super Strikers. Porque eu ajudaria vocês. Veja só. Tudo bem. Nós vamos embora. Sério? Não. E o tal do Sr. Aquiles? Esperem! Mostrar alguma coisa a eles não vai adiantar nada. Estamos falando do De Los Santos. O cara é invencível. Eu troco um passeio pela cidade esquecida por uma de suas camisas, Shakes. Uma? Sigam-me. Meu restaurante é um monumento à Super Liga. Uau! As camisas de todos os times da Super Liga. Tecnicali, Nakama, Palmentieri... Ah... A camisa dos Super Strikers vai completar a minha coleção. Acordo é acordo. Ei! Você não quer a minha camisa? Sintam-me. Pra onde estamos indo? Por aqui. Estamos quase lá. Uau! Neste lugar, senhores, foi onde começou o futebol. Mas o que isso tudo tem a ver com o De Los Santos? A maior invenção futebolística dos Asteques. Enquanto os amigos dos Santos tentavam ganhar da máquina para se tornarem os melhores atacantes, Santos estudou cada movimento seu. Alguns dizem que hoje ele é melhor do que a máquina. Se a gente encontrar a fraqueza da máquina, vamos encontrar a fraqueza dos Santos. Podemos? Podem tentar, mas vão perder o tempo de vocês. Obrigado, muchacho. E aí? O que é isso? A gente já tentou de tudo Eu saquei tudo Agora esquerda O De Los Santos vai ter uma bela surpresa O que que há? A gente não encontrou o senhor Aquiles Eles pareciam bem confiantes Eu tentei dizer a eles Que o Santos é melhor do que a máquina Eles vão ter que aprender do jeito mais difícil É dia de jogo de novo E estamos transmitindo a segunda partida Entre os Superstrikas e o Azul Vamos falar agora com Ben Zed Que está no campo Obrigado, Rob El Matador Como você e o Sheik se prepararam para o jogo Após terem sido derrotados na última partida? Vai ter que esperar para ver com seus próprios olhos Viva, Los Superstrikas! De Los Santos Uma pergunta Você pretende fechar o gol novamente? Os Superstrikas são bons Mas não o suficiente É isso aí, gente Aproveitem o jogo Mais um contra-ataque dos Strikas Como eles vão levar essa bola até o gol? Olha que passe De volta para o rastamante Aqui! O canhota segue pela lateral Agora eu vou passar Para poder acertar El Matador encontra um pouco de espaço Qual será o truque que o El Matador está guardando na mão? Resta apenas um homem antes do gol É, mas é um homem invencível Ah, não foi muito criativo, El Matador Se isso é tudo que eles têm a mostrar Vai ser uma longa partida para os Superstrikas Ele nem precisou se mexer Ele fecha muito bem o gol Mas é hora de chutar Bem no ângulo O azul não estava esperando por isso Um belo passe Que vai pelo meio de campo dos Strikas O Santos está pronto para o que quer que os Superstrikas tenham a oferecer Shanks encontra um espaço Shanks não pode errar se for tentar chutar dali De novo, não Nossa, olha, parece que... Pode entrar Eu, eu, eu Gol Gol Foi um gol incrível do atireiro dos Strikas O Shanks fez com que um pequeno espaço ficasse imenso Foi um ataque perfeito Talvez uma vez, Shanks Mas não duas Tente fazer isso de novo E eu prometo que a bola não vai entrar Primeiro, ganhamos o jogo Depois, voltamos para casa Os dois times estão dando o máximo Mas não conseguem finalizar certo E do primeiro tempo E já estamos de volta para o segundo tempo E que bom, Shanks É um mergulho Mas a bola entrou Gol do azul O jogo empata em 1 a 1 Volta pouco para o fim do jogo Se os Superstrikas querem seus pontos de volta, melhor se apressarem Parece que o Shanks está determinado a chutar Ele chuta para o gol A bola faz a curva Oh, que defesa Eu te avisei De novo, não Shanks, não acredito que a única coisa que você aprendeu foi aquele chute Mas professor, ele cobre o gol inteiro Não é só aquilo que você aprendeu em campo e na prática Pense no que você aprendeu na viagem Agora, esquerda Temos pouco tempo, Superstrikas O que você aprendeu na viagem? Oh, meu Deus É o Matador Vai pela direita Pela direita Ficou louco! Precisamos de um gol! Temos que atacar! Vai por mim! Vai pela direita! É melhor você ter razão, Shakes! Parece que El Matador e Shakes têm um plano! De algum tipo! O tempo está passando! Parece que eles vão armar uma outra jogada! Jokenota cruza para El Matador! El Matador fica com a bola! Ele chuta e... Pega na trave! Pega na trave! A bola bate na trave! Pois eram as chances! E quais eram as chances de Shakes estar posicionado bem ali! GOOOOOOOL! Superstrikes vencem por 2 a 1! Uma grande jogada dos dois! Aposto que você nunca praticou essa jogada antes! Como é que você conseguiu fazer esse segundo gol, hein? Se tem uma coisa que eu aprendi com os Astecas... Foi ser bastante criativo! Eu disse que a gente não devia mostrar nada! Eu vi o jogo na TV, Shakes! Bonita vitória! Muito obrigado pelo livro! É como tivesse tido tempo para ler esse livro! É uma pena! Talvez na próxima vez consiga aproveitar mais a rica história do México! Tio! Não! Deixa! Você não vai acreditar se eu contar! Tio! Tio! É um photo! Es código,겠р, Alpha! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto